e manutenção nas abelheiras hoje aqui no meliponário dona rosa produzindo mel paraense vamos dar uma observada aqui numa abelheira jupará manutenção ok vamos lá vem comigo limpando a caixa aqui ó manutenção nas caixas de abelha é importante estar limpando aqui é uma parte manutenção que nós fazemos aqui as colmeias acabei detectando aqui que tem cupim tem que fazer já um trabalho de prevenção e terminação dos cupins aqui não está atacando as colmeias e as caixas das colmeias aqui é isso aí isso aqui é uma caixa aqui de isso aqui é uma colmeia essa que nós estamos vendo aqui é de tiuba essa caixa um pouco maior é boca de renda essa que eu estou pegando aqui essa aqui jupará jupará e jupará nossas abelheiras aqui falta mais já tem mais para ir para o outro lado já fiz manutenção na quase que na metade hoje é isso aí caixa aqui junho será que tu resgatou que tu ajudou a salvar bora ver como é que ela está aqui o que tinha bem aqui era cupim meu primo nessa caixa aqui já estou limpando aqui ó deixa eu ver como é que está por dentro dela aqui deixa eu ver como é que está aqui ó deixa eu ver como é que está aí ó corte já disco aqui ó disco maduro e disco verde aqui cheiro forte de mel tem que observar aqui ó coisa linda essa aqui olha só 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 aqui eu acho que caixa daqui vamos ver que olha com eu vou botar aqui ó não tem nada na mel gira limpa 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 pois a gente fechar aí a gente tem que fazer um a manutenção aí nessa cometa aqui se deixa eu ver Fechar aqui direitinho Passar a fita Isso aqui não dá de ver nada Mas tá até o toco de cheio aqui Dia de Batalha no Meliponário Dona Rosa, Monte Alegre, Estado do Pará Acompanhe nosso canal aí Curte nossos vídeos Tamo junto